Oi gente, eu sou a Lulamper e espero que esteja tudo bem com vocês e com seus familiares. Hoje, um novo modelo, tá? Esse aqui não tem no meu canal. Olha, esse modelo de máscara. Essa parte aqui vai para o pescoço e essa aqui vai para a cabeça. Eu fiz essa aqui, né? Que eu sempre faço um protótipo. Deu muito certo, né? Então, eu desenvolvi o molde, né? E nós vamos hoje fazer essa aqui, tá? Eu vou ensinar a fazer o molde, mas quem tiver impressora ou que queira em PDF, tem a opção de imprimir. O link tá aqui abaixo, tá? O link dos moldes. Basta clicar, tá? E mostrar mais. Você vai ver o link. Acesse e imprima seu molde. Quem não tiver condições de imprimir, gente, só é olhar direitinho. Dá para desenvolver porque eu deixo com as medidas, tá bom? Quem não tiver assim, né? Paciência para fazer o molde. Mas esse aqui tá bem rápido, tá? Então, nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, clique também aqui embaixo que tá o link, tá? Peça a participação que eu aprovo. Agora, esse grupo é para os inscritos no meu canal. Se você tem interesse, se inscreva no meu canal e acesse o link, peça a participação que eu aprovo com muito prazer. Eu também tenho o Instagram. Quem quiser me seguir no Instagram, tá? Serão bem-vindos também. E muito obrigada a todos vocês que estão comigo, que gostam do que eu faço. Tô sempre pensando em fazer o melhor, tá? Tudo que eu faço aqui é com muita responsabilidade, porque eu testo antes, tá? Pra ver se realmente tá boa, tá com uma segurança boa. E todo mundo, graças a Deus, né, que faz, manda o feedback dizendo que fez, deu muito certo, mas com certeza sempre vai dar certo, porque eu testo antes, tá bom? Então, muito obrigada por todos vocês que estão inscritos no meu canal. E mais uma vez, você que não tá inscrito e gosta das minhas aulas, não lembrou de se inscrever, se inscreva, tem muita coisa bacana, tá? Pra meu canal, pra você conhecer. Então, um grande beijo, se cuidem e vamos começar. Então, nós vamos precisar cortar um retângulo de 14,5 cm, daqui, por 17 cm, tá? Nesse sentido dos 14,5 cm, dessa ponta pra cá, você vai medir 2 cm e marca. Aí, aonde marcou dessa pontinha do 2 cm pra cá, você vai marcar 7,5 cm e marca. Então, aqui é 2 cm e aqui é 2 cm e aqui é 7,5 cm, marcou. Aqui embaixo, você vai marcar 6 cm, olha. Aqui tem o 17 cm, né? Que é a altura do retângulo. Então, daqui pra cá, você mede 6 cm. Marca. 3 cm e aqui, agora aqui. Dessa parte pra cá, você mede 3,5 cm. 3 cm e aqui. E dessa base pra cá, 3 cm. 3 cm. Agora, você vai fazer isso. Aonde mediu 3 cm e aonde tem esses 2, mediu 2 cm, você vai passar um risco. Pronto. Passou o risco, né? Agora, você vai medir medir daqui, aonde tem a medida dos 3 cm, pra cá, 10 cm. Pronto. A metade de 10 cm é 5, aí você coloca aqui. Mede aqui 5 cm. Você vai subir 1 cm aqui. Pronto. Pronto. Sobe 1 cm. Do meio pra cá. Aí, você vai riscar da onde marcou os 10 cm até esse 1 cm e aqui também. Vai fazer isso, ó. Aí, você só faz aqui, tira essa pontinha aqui. Só isso. Pronto. Pronto. Tira só essa pontinha aqui embaixo. Da onde marcamos os 6,5 cm e os 3,5 cm, nós vamos também passar aqui, olha, riscar. Pronto. Aqui, nós encontramos 9 cm. Riscando da onde tem 3,5 cm e 6,5 cm, né? Que é aqui embaixo. Metade de 9,5 cm é 4,5 cm. A gente marca. Aí, nós vamos medir aqui, meio centímetro. Meio centímetro. E vamos passar... Riscar. Daqui até esse meio centímetro. E daqui, olha, do meio centímetro até a outra parte. Igual eu fiz ali no anterior. E vamos apenas tirar essa pontinha aqui. Fica uma pontinha, né? Aqui. Então, a gente tira essa pontinha, tá ok. Agora, nós vamos medir... Medir daqui, olha. Da onde nós medimos os 2,5 cm e 7,5 cm, nós vamos também passar... Vamos riscar. Aqui ficou... Próximo de 8. Vamos marcar aqui 4 cm. Metade, tá? E vamos subir meio centímetro aqui. Pronto. E vamos também... Do meio centímetro pra cá... Passar... Riscar. Na verdade, não é passar, riscar, né? E daqui também, desses meio centímetro, até onde eu marquei esses 7,5 cm, riscar. Aí, a gente só faz isso aqui, ó, também. Tira só essa pontinha... Donde a gente marca dos meio centímetro. Só isso. Aí, vamos medir. Da onde nós medimos 7,5 cm pros 6 cm... Nós vamos também... Passar... Pronto. Vamos riscar. Aqui deu 11 cm. Metade de 11 é 5,5 cm. Marcamos aqui 5,5 cm. Aí, vamos... Medir... 1,5 cm. Aqui. E passar uma linha. Pronto. Aí, nós vamos... Fazer isso. Onde nós medimos 1,5 cm até aqui. Nós vamos fazer isso. E isso aqui também. Esse aqui, você já vai fazer diferente. Olha, ele vem por aqui, você vai só subindo um pouquinho e vem aqui até esse 1,5 cm e faz um arredondadinho até aqui. Tá? Tá? Fica dessa forma. Isso aqui você não vai tirar o biquinho. Vai por cima do biquinho arredondando, olha. Dessa marcação. Tá? E o molde já está pronto. Agora, vamos cortar. Pronto, gente. Molde rápido. Vocês sabem, né? Que esse molde eu estou ensinando a fazer, mas ele está também em PDF. Tá? Pronto, ficou assim. Agora, nós vamos cortar. Eu estou usando o tricolinho de algodão. Olha, duas peças, a parte principal. Corta do mesmo tamanho. Aqui, ó. Duas dessa e para o forro também, dois. Uma, dois. Do mesmo tamanho. Tá? Aqui. É pra essa parte aqui que regula, olha. Nós vamos precisar cortar duas peças dessa de 17 por 10 centímetros. Vamos precisar de velcro. Esse aqui tem dois centímetros de largura. Vocês vão cortar seis centímetros. Tá? Ou seja, seis por dois centímetros. Tá? Pra fazer essa parte aqui, olha. Essas alcinhas. Eu estou usando, usei no outro, vou usar nesse aqui também, o viés. Esse viés é aquele que tem 35 milímetros, né? É três centímetros e meio. Quem não tiver o viés, vai cortar. Uma faixinha. De 36. Deixa eu ajeitar aqui. Olha, uma faixinha de 36 por 3 centímetros e meio. Tá? E quem for usar faixinha, vai fazer isso, olha. Vai dobrar ao meio. Dobra as laterais até o meio. É muito simples isso aqui. E dobra novamente. Aí, vai passar uma costurinha fechando essa parte. Quem for usar o viés, pode fazer assim. Olha como é que eu faço quando eu uso o viés. Eu pego essa dobra menor aqui. Ó. Viro, dobro até essa parte maior. Assim, isso é a opção, tá? Só tô dizendo do jeito que eu faço. Fica assim, ó. Aí, eu dobro novamente aqui e passo só uma costurinha. Mas vocês vão fazer do jeito que vocês acharem melhor. Então, são duas peças, ok? Então, nós vamos fazer isso agora. Eu vou fazer, né? Isso aqui é tão simples que não tem nem por que mostrar. Olha, eu tô com essas duas partes colocando direito com direito. E vou passar um pezinho de máquina aqui, nessa parte da frente, que é onde fica a curva. Essa outra mesma coisa. Direito com direito e vou passar um pezinho de máquina aqui. Essa parte que é do regulador, né? Olha, eu já fiz isso. Passei a ferro. Dobrei ao meio. Dobrei as laterais até no meio e dobrei novamente. Fiz nas duas partes. Agora, vamos fazer isso aqui, olha. Pega ela, essa dobra. Coloca. Assim. Aqui é o direito. Vira pra cá. Olha, eu faço assim, gente, por causa do acabamento. Eu gosto das coisas muito bem acabadas, tá? E passar um pezinho de máquina aqui. Passa um pezinho de máquina. Depois que passa o pezinho de máquina, aí sim, desvira e ela volta no formato que tava antes. Vou fazer isso nas duas partes aqui, tá? Essa aqui. Essa faixinha. Olha, eu já dobrei. Agora, eu vou passar uma costurinha aqui, fechando essa parte. Em uma das pontas, vocês vão fazer isso. Olha aqui. Abre, né? Depois que dobrou, abre. Bota um centímetro pra dentro, coloca. Aí, dobra novamente. Dobra aqui, né? Que eu fiz. No caso, vocês vão dobrar até o meio. Tá? Isso é simples, tá, gente? Não tem nem o que tá... Olha, pronto. Fica assim. Essa pontinha aqui, ela fica bem acabada. Aí, aí, daí, depois é que passa a costura em toda a lateral, fechando. Vou fazer isso nas duas partes, tá bom? Então, já fiz as costuras. Olha, esse aqui é preto, mas é o mesmo que eu fiz nesse aqui, que vocês estão vendo. Tá até com linha preta. Fiz igual no tecido preto. Aqui é o forro. Aqui, que é essa faixinha, né? Costurei. Olha. Tá aqui, tá direito com direito. Tá? Costurei aqui o pezinho de máquina. Tá aqui o risco. Agora, vamos fazer isso aqui, olha. Pronto, só é colocar pra dentro, gente, tá? Tem outra forma de fazer? Tem. Aquela que só vira aqui, mas eu não gosto, tá? Eu prefiro fazer assim, fica mais bem acabado, né? Bem acabada a peça. Pronto. Fica assim, ó. Aí, eu vou passar uma costura pra fechar isso aqui. Vou passar a costura rente, vou por aqui, volto pro outro lado, tá? Costura rente toda a volta, que inclusive eu já fiz nessa aqui, tá? Depois que fez isso, eu vou posicionar o velcro. Vou abrir. Posicionar o velcro pro lado de dentro. Olha, aqui tá a abertura. E aqui tá aquela parte que nós passamos a costura. Eu vou deixar dessa base pra cá, meio centímetro, tá? Um pouquinho menos. E vou costurar em toda a volta desse velcro. Aqui, ó. Em toda a volta. Tá? Vou fazer isso nas duas peças, tá? Vou colocar o outro também. A mesma coisa, tá? Depois que eu fiz isso, nós vamos fazer isso aqui. Observe com a peça que eu tô. Medir. Nas laterais. Isso que eu vou fazer aqui, eu vou fazer nesse outro lado também. Eu vou medir um centímetro aqui e vou marcar. Aqui embaixo também. Um centímetro e vou marcar. Tá? Desse lado aqui vai ser a mesma coisa. Um centímetro e um centímetro. Essa é a parte... Deixa eu ver aqui. É a parte de cima. Tá? Essa parte aqui, olha. Isso aqui é onde vai essas alcinhas. Aí eu vou fazer isso. Pegar essa parte que eu não dobrei, tá? Vou posicionar aqui. Bem onde eu marquei um centímetro. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Medir, colocar aqui, olha. Um do lado, outro de outro. E vou... Colocar assim. Aqui embaixo, parte do pescoço, né? Eu vou colocar. Depois que eu posicionar... Esse velcro, né? Então, o lado direito é essa parte aqui. O velcro fica pra dentro. Então, eu coloco aqui, olha. Direito com direito. Bem na marcação de um centímetro. Bem na marcação de um centímetro pra lá. Tá? Aí eu vou passar uma costurinha prendendo. Tá? Então, observe um detalhe aqui. Quando eu posiciono essas peças... Uma delas eu posiciono aqui com o velcro. Aqui o velcro. Pra cima. O outro lado eu posiciono com o velcro pra baixo. Observe aqui, ó. Tá? Por quê? Porque depois vai fechar dessa forma, né? É igual essa aqui, olha. O velcro pra cima. Esse aqui e esse aqui tá... Ou melhor, esse aqui tá pra cima e esse aqui tá pra baixo. Porque vai fazer isso aqui, ó. Tá? Então, são posições diferentes, tá? Agora nós vamos fazer isso. Olha, eu já estou com isso aqui. Agora... Nós vamos pegar essas duas partes. Deixa eu passar pra esse lado aqui, que fica melhor pra vocês visualizarem. Posicionar aqui. Olha. Na costurinha, tá aqui. Eu tô com a costura pro lado e vou colocar essa aqui pro outro lado. Posicionar aqui. Fazer aqui embaixo do mesmo jeito. Aí embaixo ou em cima, né? Do outro lado, na verdade. Eu coloquei um lado pra cá da costurinha. Gente, isso aqui são detalhes que eu gosto de fazer na costura por causa do acabamento, tá? Pronto. Aí vamos colocar essa parte toda pra dentro. Vamos posicionar aqui. Ó, gente, peraí que eu tenho que... Tô colocando contra as peças. É assim, ó. Aqui e aqui. É a mesma coisa, tá? Só porque eu coloquei a parte de... Coloquei trocada. As posições, né? Aqui e aqui. Pronto. Fica assim. Aí eu vou passar uma costura... Começando por aqui. Nessa lateral ou na outra, tanto faz. Vocês vão deixar... Aqui tem, olha. A faixinha e aqui tem a parte... A outra faixa maior. Nós vamos deixar uma abertura bem rente. Uma abertura de quatro centímetros e meio aqui. Nessa lateral. Nessa lateral. Costura assim, meio centímetro antes de chegar nessas faixinhas, tá? Aí eu vou começar com retrocesso toda a volta e aqui termino com retrocesso e vou desvirar essa peça, ok? Vamos começar, como eu falei pra vocês, pela marcação da abertura. Com retrocesso e termina com retrocesso um pezinho de máquina. Um, dois, três, três, dois. Vamos lá. Então, ficou dessa forma, tá? Agora é cortar, tirar um pouquinho esses biquinhos de todos os lados. Aqui, eu faço todo o pezinho de máquina, mas nessas duas laterais eu corto um pouco mais, pra peça ficar com bom formato, tá? E aqui, onde tem essas curvinhas, normalmente eu faço isso. Pronto. Agora, vamos desvirar. Aqui a aberturinha. Vou partir. Olha, gente. Como é que fica a peça, né? Aqui vai fazer isso. Aqui. E aqui é a parte da cabeça. Então, eu vou agora passar bem a ferro, tá? Essa peça, tá aqui a abertura. Vou ajeitando aqui bem certinho, vou passar a ferro e vou passar uma costurinha rente e a peça tá pronta. Olha, eu vou passar uma costurinha rente em toda essa volta, tá? Ficou assim, olha que peça linda. E bem confortável, tá, gente? Aqui dentro. E vai... Fazer isso, né? Agora, eu vou colocar, tá? No rosto, pra vocês verem como ficou. Então, gente, tá aqui a máscara. Deixa bem confortável, tá? Observe, aqui pode regular, né? Onde tem o velcro. Tá? Olha como fica aqui. Não fica dentro da orelha, porque nada apoia na orelha, né? Então, tá aí mais uma opção pra vocês, tá? Um grande beijo, deixe seus comentários. E até o próximo vídeo.